E aí, galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é pra eu falar de um livro com o qual eu rolei de rir loucamente. Gostei muito de ter comprado. E aí, ponto pra mim, sabe? Esse aqui é o A Vida Secreta dos Grandes Autores. É uma organização, gente, desse fulano que eu não sei, jamais vou falar esse nome aqui, tá bom? Então, você imagina aí o que você acha que deveria ser, certo? Bom, o livro, como ele já diz aí, é uma seleção de alguns dos maiores escritores, os mais famosos da literatura mundial, contando causos que os professores na escola não contam, entendeu? Então, são coisas da vida particular deles, que sim, pode ter influenciado nas suas obras ou não, que são apenas coisas, tipo, vamos fofocar sobre os escritores que tinham vidas um tanto quanto esquisitas também. Então, assim, esse livro aqui eu comprei na Bienal do ano, não sei, eu não sei fazer essas contas, gente. Não foi em 2016, talvez tenha sido em 2014 ou em 2012. Já não sei, eu sei que era um livro que estava encalhado aqui, tipo, há muito tempo, e no começo do ano eu estava lendo um livro para a lista da Fulvestre da Winkamp, que estava muito pesado, estava um livro muito cansativo, e eu precisava encaixar algumas coisinhas felizes no meio. E aí eu falei, ah, vamos ver, ler o primeiro aqui para ver qual é que é. E, nossa, dei muita risada, assim, tipo, e o livro tem uma organização muito simpática. Então, como é que funciona? Você tem o sumário ali mostrando quais são os escritores, né, que eles vão retratar, e aí vem, bom, uma ficha gráfica, certo? Tipo, o nome da pessoa, quando nasceu, o signo, que é super importante saber. Tem lá uma frase importante, os livros que escreveu, os competidores, quem escrevia na mesma época. Bom, e um pouquinho sobre o estilo. Aí vem o resumão da vida, assim, o que foi, o que fez, onde esteve, como morreu e tal. E depois vem causos. Olha que bonitinho. E aí causos com títulos muito irônicos e engraçados, assim. Então, a gente tem coisas muito interessantes, sobretudo quanto é escritor. Então, ele fala bastante, por exemplo, da Virginia Woolf, que ela não gostava de homens, mesmo assim ela se casou com um e teve que suportá-lo a vida inteira. Eles eram amigos, que não tinham, eram casados, mas não tinham relações sexuais, até onde sabemos. E ela gostava de meninas. E eles viveram uma vida conjugal, tanto quanto esquisita. Os dois tinham problemas psiquiátricos e se suportavam e, assim, entendiam, não sei de que maneira. Vai contar sobre a carta que ela escreve pra ele no suicídio. Então, tem coisas desde engraçadas até coisas levemente pesadas, mas, assim, uau, né? Fizeram coisas que chocaram a humanidade. Vão falar sobre dívidas, sobre bebedeira dos escritores, sobre coisas que eles gostavam ou não de comer, sobre questões sexuais de gente que gostava de colecionar pelos pubianos das mulheres com quem dormia em pequenos envelopinhos dentro de uma gaveta. E eles vão contar coisas super engraçadas, assim. E até um tanto quanto polêmicas, tipo do Louie Carroll, por exemplo, quando eles falam que ele se inspirou a Alice no País das Maravilhas de uma menina com quem talvez ele tivesse um caso meio pedófilo. Vão falar de outros escritores que tinham relações muito próximas com as suas irmãs, que eram coisas meio, né? A gente vai ter escritores mal reconhecidos durante a vida, que tiveram, assim, nossa, vidas catastróficas, como foi o caso do Fitzgerald, por exemplo, uma mulher louquíssima. Vão falar até de disputa entre eles, que nem o Fitzgerald e o Hemingway, eles tiveram muitas brigas, assim, públicas, e um atacando o outro em jornais e falando mal dos textos um do outro. Então, é um livro que, assim, se você quiser saber fofocas de figuras como o Sartre, como o James Joyce, como, sei lá, a Agatha Christie, o Tolkien, o Tolstói, o T.S. Eliot, tá tudo aqui, sabe? Tipo, você vai saber coisas que você falava, por quê? Por que eu sei que você comia só coisas dessa cor? Por que eu sei que você tinha insônia? Por que eu sei que você só usava roupas desse tipo? Sabe, são causos da infância. Você fala, gente, agora eu entendi por que esse cara fala disso, porque as mães faziam uns troços bizarros com eles, assim, vestiam os meninos de meninas e forçavam eles a tomar chá com as outras menininhas e o apresentavam como a minha filha em vez de meu filho. Essas coisas que, gente, faz total sentido no final da história, sabe? Obviamente, é muita gente, entendeu? Deve ter, tipo, uns 30, umas 30 pessoas aqui. Não vou lembrar causas de cada um, entendeu? Eu só fui grifando e selecionando coisas engraçadas. E o que eu fui fazendo foi no Facebook postando resumos desses fatos ali, selecionando aqueles que eram mais divertidos pra galera poder acompanhar e dar risada junto comigo. Então, foi muito bacana, hein? Olha, super indico, uma leitura muito agradável. Só não gostei do formato, assim, do papel, sabe? Que é um papelão branco e com umas cores meio depressivas, assim, tipo... Podia ter colocado uma corzinha feliz que nem tá na capa, né? Mas ok. Custou 10 reais, gente. Então, nossa, que diversão por 10 reais. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.